A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, mr filho Não... Eu que agradeço Eu estou louco para mostrar pra galera É chocante Muito obrigado Primeiro as damas. Legal. É legal. Está tudo em francês. Não esquenta. Estou por dentro. Cidadão! Sim, iniciante. Já está pronto para pedir? Sim. Será que me permitem fazer os pedidos? É que eu tenho que pedir em francês. Como será que está indo ao encontro do Zeke, hein? Cuidado! O Esquadrão de Massa. Estou pronto. A Rita invocou a pérola maligna. E libertou o rostrago. Marque sua localização, Alfa. Ele consegue destruir toda a vida marinha. E tem as pérolas paralisantes de Rita. Elas conseguem fazer com que as pessoas virem estados. Que malvada! Avise aos outros rangers, Alfa. Angela, você não gostou? Tanto quanto você das pernas de rã. Eu só estou esperando esfriar um pouquinho. Não, não. Não. Na escuta. Rita invocou a quarta pérola e libertou o monstro para destruir a terra. Nossa, temos que combatê-los. O perigo está nas pérolas paralisantes de Rita. O Zeke não comprou uns brincos de pérola para Angela? Afirmativo. Ele mostrou para a gente que comprou. É. As pérolas vão imobilizar a todos. Avise Zeke aos outros. A caminho. Excusa-me, mas é uma mademoiselle Angela na mesa? Sou eu. Muito bem. Ei, olha quem está aqui, homem. Espera aí, escuta. Vamos mostrar a todos o que é a verdadeira música. Não. É. É, eu acho que o teste deu certo, não é? Vai, Buque Estrela. Minha milha é uma porca, com olhos cor de lama. Ela é minha rainha. Ela é minha gatinha, minha florzinha de jasmin. Me encanta como se eu fosse um... Ai, bem. Que surpresa, Zeke. Angela, olha, eu trouxe para você. Ah, espero que não vai explodir, nem minhocas pulem em mim. Ah, abre aí. Ah, Zeke. São lindos. Gostou? Amei. Oh, mon dieu. Ah, você comeu. Era da mocinha. Agora me dá um pouquinho aí, vai. Pardonne-me-me-se. Ai. É melhor limparmos isso. Absolutamente. Ah, eu já volto. Não saio daqui. Não, não vou sair nem sonhando. Angela, põe o brinco. Ai, lindo. Põe o outro. Estão ali. Angela! Essa não. Mas que droga. Que estranho. Essa não. A Angela. Estão com sinais vitais. É melhor, irmãos, para o centro de comando. É. Rita pretende destruir o oceano que, por sua vez, destruirá o planeta. O óstrago e a pérola maligna têm que ser combatidos. Mas e os outros? Como é que se rompe um feitiço? Não será fácil, Tommy. Observem no globo visualizador. Para acabar com o feitiço, atraem o óstrago e destruam sua pérola. Cuidado. Ele pode voltar ao mar e desafiá-los para uma batalha submarina. Isso é perigoso. Os hordes podem não funcionar no fundo do mar. É, não vai ser moleza. Lembre-se, Tommy. Seus poderes continuam temporários. Você quer correr o risco? Eu preciso. Eu vou fazer uma sopa de ostra com esse cara. É hora de morfar. Dragão Zord! Mastodonte! Vamos pegar umas pérolas. Estarei bem atrás de você. Eu vou olhar a parte sul da praia. Óstrago, agora chegou a sua hora. Você quer brigar comigo, é? Não vou brigar com uma partícula mínima como você. Não dá nem para sair. Está fora de forma. Não vai aguentar nem o primeiro round comigo. Ah, é? Pois eu aguento. Você que não pode ir comigo. Eu? Ah, o que é isso? É gel ácido. Zordão não avisou sobre isso. Tommy, me ajude! Peguei você! Adeus, Power Ranger! A vitória é minha! Ah! Zack, você está bem? Eu vim assim que me chamou. Tommy, não toque em mim. Ele jogou uma espécie de gel ácido. Zack, Tommy, o meu escudo. Os poderes dele lhe darão energia. Valeu, Tommy. Mas e você? Eu estou bem. Vai pagar caro por isso, Ranger Verde. Cuidado, Zack. Calma, Tommy. Eu cuido desse cara. Beleza. Isso vai acabar com o feitiço. Funde. Angela, os brincos. O que tem eles? Estão se desintegrando. Ah, o Zack vai ver só. Olha, Angela, me desculpe. Jack, me faz um favor. Não me faz mais surpresas. Compreende-vos? Ai, gente. Pintou maior sujeira. Já sabemos. O ostrogo. E o Tommy? Ele está bem. Ele está na praia. Nós temos que ir atrás do ostrogo e da pérola maligna debaixo da água. Será uma nova experiência para o Begazote. Vamos nessa. Hora de morfar! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratopis! Ticre, dente de sobre! Tiranossauro! Beleza. Conseguimos. Em frente. Encontramos a pérola maligna. Temos chance de acabar com a pérola maligna. Não! Seus tolos! Destruíram minha linda pérola! Seu bando de carabujos do mar, tomem isso! Vou transformá-los em isca para sapo! Sozinhos não vamos conseguir. Precisamos de ajuda. O Megazote não foi projetado para funcionar embaixo da água, mas o Dragão Zote foi. Kim, concentre todos os sinais de comunicação para a praia. Entendido? Enfim, um sinal pedindo ajuda. Tommy, estamos ouvindo! Precisamos de ajuda! Estou numa pior! Hora do poder Dragão Zorde! O que temos aqui? Outro Zorde para que o destrua! Acha que vai ganhar? Experimente isto aqui! Está se sentindo meio preso? Eu vou soltar um pouco você! Há! 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 Há Agora está acabado, arrasado! Virou pó, virou passado! O Dragão Zord está coberto por gel ácido! Vocês dois estão se tornando dois estraiga-cascos! Vamos lá, amigo! Vamos acabar logo com isso, Rangers! Usar toda a energia! Serra! Ah! 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 Que bom que não teve tempo pra destruir mais coisas, né? É. Foi um alívio. Ao trabalho e minha equipe. Eu aprendi a lição Qual? Não se deve impressionar ninguém com dinheiro Porque o amor não se compra Eu acho ótimo que tenha aprendido isso Seja você mesmo E também eu fiquei liso Essas flores foi só o que deu pra comprar Boa sorte Onde vocês estavam? A gente teve que lavar prato no restaurante É, mas deu pra comer Uma porção de perninhas de rã Dessa vez calados Tá? Eu estava disposto a prestar a foda Eu fui fora do meu caminho Tentando ser muito legal Hoping that you stay But now I know I do my best Whenever I am me So be yourself And give me a smile A vida é assim mesmo Desculpe Me desculpe também, Zack Eu acho que não devia ser tão materialista Feliz aniversário Ela é cheia de manha Parece um sonho de aranja Eu vou lê-la com uma rainha Ela tem cheiro de tainha É, eu vou lê-la com uma rainha É, eu vou lê-la com uma rainha É, eu vou lê-la com uma rainha Eu vou lê-la com uma rainha Eu vou lê-la com uma rainha